Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender como estudar matemática para o concurso da ESA? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos à base mais estranha aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. ESA, como estudar matemática para a ESA 2020 parte 4. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula, está aqui na descrição do vídeo. E claro, pessoal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Legal? Simbora. Está aqui o depoimento, pessoal. Vou passar aqui o slide. Olha aqui. Olha que depoimento bacana. Vamos lá, pessoal. Rapidex. Olha o depoimento do Rogério. Fala, professores do MPP. Vim aqui agradecer em menos de um mês de comprar o pacote completo do MPP. Consegui ficar aprovado no concurso daqui do meu estado, do Pará. Graças a vocês, melhorei muito, tanto no aprendizado quanto na forma de estudar. Não fiquei classificado por meio ponto na redação. Enquanto não sou chamado, nesse, a luta continua. Ah, meu concurso é para professor de matemática. E a minha nota específica na prova foi a segunda maior. Muito obrigado mesmo. Vocês estão de parabéns, Riso. Rogério Melo. Rogério, muito obrigado a você por esse seu relato, por esse seu depoimento. Tenho certeza que esse seu depoimento vai incentivar futuros guerreiros e guerreiras, futuros aprovados e nomeados do meu Brasil. Então, pessoal, mais uma prova real de que o método realmente transforma a vida das pessoas. E você que está se preparando para a ESA, eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. É mais uma jornada. Sabemos que o concurso será realizado em 2020, no próximo ano. Se eu não me engano, a prova vai ser em julho. Junho saiu uma nota aí do Exército, um cronograma. Tem que ver direitinho, mas eu acho que é realmente isso, se eu não estou enganado. E, cara, a preparação, ela vai fazer, a antecipação dos estudos, ela vai fazer toda a diferença. Preparamos um curso com muito carinho para vocês. Tem várias novidades nesse curso. Colocamos um curso de exercício, de resolução de provas, de história, para você, das últimas provas, das provas anteriores. Está lá como bônus no nosso curso, entre outras coisas. E, no final, a gente troca uma ideia sobre isso. Legal? Para não atrasar a nossa aula. Agora é de verdade, pessoal. Está aqui. Caneta e papel na mão, energia lá em cima e, simbora, vamos dar início ao nosso aulão de hoje. Só lembrando, pessoal, você viu lá no início, é a parte 4. Então, essa parte 4, qual é o assunto que foi escolhido por vocês? Função do segundo grau. É sempre assim, no final da aula, eu dou aí duas opções, né, para vocês escolherem aí o assunto que vocês querem na próxima, né, o que vocês preferem aí para a próxima aula. Então, no final, eu vou abrir a enquete, aí você coloca nos comentários do vídeo qual é o assunto que você prefere. Legal? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like, se siga e volta, está aqui o meu Instagram. Agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando, como eu falei, o assunto, função do segundo grau e, simbora, vamos lá. Está aqui, pessoal. As funções do segundo grau com uma variável. Essa questão já caiu em uma prova da ESO. Questãozinha goiabada, pessoal. Muito tranquila. Olha aí, F de X é igual a AX2 mais BX mais C. Olha a palavrinha mágica aqui, ó. Terão valor máximo quando? Pessoal, falou em valor máximo, falou no vértice da parábola. Então, a gente tem que lembrar da propriedade da concavidade da parábola. E quem determina a concavidade da parábola é o A. Está aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Vamos lá. Qual é a propriedade? Se o A for maior do que zero, a concavidade vai estar voltada para cima. Se o A for menor que zero, a concavidade vai estar voltada para baixo. E o que isso influencia na questão, Marcão? Pô, pega a visão. Está aqui, ó. Quando ela está voltada para cima, ela assume um valor máximo ou um valor mínimo? Pô, Marcão, ela assume um valor mínimo. E quando ela está voltada para baixo, ela assume um valor o quê? Máximo. Aí, pessoal, olhando a questão, agora ficou fácil. O que ele está falando para a gente aqui? Que ela assumiu um valor o quê? Máximo. Então, para ela assumir um valor máximo, a concavidade tem que estar voltada para baixo. Consequentemente, o A é menor do que zero. Então, sem trocar muita ideia, qual é o nosso gabarito aqui, pessoal? Pessoal, letra A, D, aprovado no concurso da ESA 2020. Então, essa daí foi muito tranquila. Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Ainda nessa parte de valor máximo e mínimo. Deixa eu pegar aqui o nosso apagador. Marcão, tem que comprar um apagador, eu sei. Vamos lá, a gente mudou aqui de estúdio. Esquecemos do apagador. Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Olha aí. Simbora. Deixa eu passar para cá, para a gente quebrar aí a próxima. Um objeto é lançado de uma base de lançamento e sua estratégia é obtida a partir da função. Então, é uma função do segundo grau, está aqui. Em que f de x, f de x é a mesma coisa que y, tá? Em que f de x é a altura do objeto em metros. E x, ó, e x é o tempo após o lançamento que a altura do objeto, né? É o tempo após o lançamento que determina, tá? A altura do objeto em segundos. Por exemplo, um segundo após o lançamento, o objeto estará a uma altura de 36 metros. Dessa forma, ó, a palavrinha mágica. A altura máxima que esse objeto pode atingir e o tempo após o lançamento que determina essa altura máxima, são... Pessoal, vamos lá. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Função rima com substituição, pessoal. Função rima com substituição. Vamos lá. Se ele falou aqui em altura máxima, em outras palavras, ele falou no vértice da parábola. É o x do vértice e o y do vértice. Só que se eu tenho o x do vértice, eu tenho o y do vértice. Eu não preciso aplicar as duas fórmulas. Por quê? Se eu tenho um, consequentemente eu tenho o outro. Por quê, Marcão? Função rima com substituição. O que eu vou fazer aqui na malandragem? Eu vou achar o x do vértice. Só que o x, ele está representando o quê? O tempo. Então, eu vou achar, em outras palavras, o tempo que ele levou para atingir o quê? A altura máxima. E depois eu vou pegar esse valor e vou substituir na função. Legal? Então, vamos lá, pessoal. x do vértice. Quem é o x do vértice? É o tempo. Não é isso? Qual é a formulazinha do x do vértice? Menos b sobre 2a. Simples assim. Quanto vale o a? O a vale menos 1. O b vale 18. E o c vale 19. Separei ali os caras. Beleza? Então, vamos lá. Vamos encontrar o tempo que ele levou para atingir essa altura máxima. Vamos lá. x do vértice menos b, que é 18. Vai ficar menos 18. Sobre 2a. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Lindo. Menos 18 dividido por menos 2 vai dar 9. Perfeito. Então, qual é o tempo? O que é o x do vértice? Ele fala. O x representa o tempo. Então, o x do vértice é o tempo que ele levou para atingir o quê? A altura máxima. Então, eu já sei, vou colocar aqui, que o objeto levou 9 segundos para atingir a altura máxima. Ah, Marcão, eu poderia fazer a fórmula do y do vértice, que é essa daqui, para achar a altura máxima? Poderia. Poderia. Você poderia usar essa fórmula aqui. Só que eu não vou usar essa fórmula. O que eu vou fazer? Eu vou substituir. Função rima com o quê? Com substituição. Se eu tenho tempo, eu tenho altura. Basta substituir aqui. Vai ficar f de 9 é igual. Aonde tem x, eu coloco 9. Vai ficar menos 9 ao quadrado, mais 18 vezes 9, mais 19. Respira. Simbora. F9 vai ser igual a menos 81, mais 18 vezes 9, vai dar 162, mais 19. Menos 81 com 162, vou dar um fatality aqui, vai dar 81. 81 mais 19, mais 19, vai dar 100. 100 o quê? Metros. Então, ele levou 9 segundos para atingir o quê? A altura máxima de 100 metros. Olhando lá as opções. Olhando lá as opções. Gabarito, letra C. De churrascão da aprovação. Legal. Mais uma para a conta. E simbora. Deixa eu apagar aqui. E vamos que vamos. Matamos aí mais uma questãozinha da nossa quarta aula da nossa Netflix MPP. É isso aí. Marcão, como é que eu faço para assistir as outras aulas? Muito simples. Basta você, basta você entrar aí no nosso canal que você vai encontrar todos os vídeos. Todos os vídeos. Esse aqui é o quarto. Já teve o primeiro, o segundo, o terceiro. Esse é o quarto. Legal? Então, com certeza, você vai encontrar aí esse vídeo. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para a próxima questão. Já esqueci aqui. Dei um molezinho. Vamos lá. Lindo. Olha aí, pessoal. Próxima questão. Vamos lá. Para que o gráfico da função f de x tal, 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 seja uma parábola com concavidade para cima, interceptando o eixo em apenas um ponto, deve-se ter... Então, pessoal, a parábola é o formato da função do segundo grau. Para ela interceptar o eixo em um único ponto, em outras palavras, o que ele está falando para a gente? Que ela possui duas raízes iguais. O formato seria esse daqui. Pega a visão. Esse seria o formato da função. Para ela encostar em um único ponto, em outras palavras, x1 tem que ser igual a x2. ou seja, essa função, essa equação, ela possui o quê? Duas raízes iguais. E para isso acontecer, de ter duas raízes iguais, perdão, o delta tem que ser igual a zero. E quem é o delta nessa parada, pessoal? É b ao quadrado, menos 4ac. Legal? Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Deixa eu ajeitar aqui a bagunça. Delta. É b ao quadrado, menos 4ac. Vamos lá, organizando aqui a bagunça. Vamos lá. Quem é o A? O A é igual a k. Quem é o B? O B é igual a menos 2k. E o C é igual a 1. Aí eu vou jogar ali na fórmula. Menos B ao quadrado, menos 4ac. Isso tem que ser igual a quanto? Zero. Por quê? Para isso acontecer, para encostar um único ponto, o delta tem que ser igual a quanto? A zero. É uma condição. Então, elevando aqui ao quadrado, vai ficar positivo. Correto? Vai ficar 4k ao quadrado, menos 4k, igual a zero. Lindo. Vou colocar agora em evidência. 4k é evidência, que multiplica k, menos 1. Aí, vamos lá, pessoal. Engole o choro e se engole. 4k é igual a zero. k é igual a zero. Ou, k menos 1 é igual a zero. k é igual a 1. Então, o k pode assumir aqui dois valores. Zero ou 1. Mas, olhando aqui o que ele falou na questão, que é uma parábola com concavidade voltada para cima, em outras palavras, se ela está voltada para cima, o a tem que ser maior do que zero. Então, o k, obrigatoriamente, tem que ser maior do que zero. Legal? Se ele é maior do que zero, o k só pode ser igual a quanto? A 1. Gabarito, letra D, de Deus. Legal? Gostaram aí dessa questãozinha? Então, simbora, pessoal. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente passar para a próxima questão. Esse é o nosso Netflix MPP, pessoal. Essa é a nossa quarta aula. O assunto aqui foi, o assunto que ganhou, né? Foi o assunto função do segundo grau. Legal? Função do segundo grau. Ganhou aí a nossa enquete. No final, aguardem, no final, vai ter uma outra enquete para a próxima aula. Você pediu, nós atendemos. A sua voz, ela tem poder aqui no MPP. Você escolhe o assunto. Legal? E assim a gente vai até 2020, até a sua aprovação. Legal? E no final, pessoal, fiquem ligados que sempre aparece um videozinho, né? Em algum canto aqui da tela vai aparecer um videozinho para você assistir. Geralmente, como aqui é a parte 4, no final do vídeo eu vou colocar a parte 3. No cantinho da tela aqui vai aparecer um video para você assistir. Mas, no final, eu vou te alertar sobre isso. Legal? Vamos lá para a gente passar para a próxima questão. Olha aí, caneta e papel na mão. Vamos lá. Tá aí, ó. Se f de x... Perdão, f de x não. Se f de 2x mais 1 é igual a x ao quadrado mais 2x, então f de 2 vale sempre caia uma dessa na essa. Então, pessoal, qual é a jogada aqui? Qual é o valor, né, de x que torna esse cara aqui, né, igual a 2? Então, para saber isso, eu vou pegar aquela equação 2x mais 1, sem trocar ideia, e vou igualar a 2. Por quê? Eu não estou atrás do f de 2. Então, isso aqui tem que ser igual a f de 2. Fazendo aqui, resolvendo essa equação, eu descubro o valor de x que torna essa equação igual a quanto? Igual a 2. Aí fica tudo lindo. Vamos lá? Sem mais, mais, mais. 2x igual a 1, né, passou para o outro lado, vai trocar o sinal. Então, x vai ser igual a 1. Lindo demais. Então, pessoal, qual é o valor de x que torna essa equação igual a 2? É 1. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Aonde tem o x, eu coloco quanto? 1. Então, vou repetir aqui. f de 2x mais 1 é igual a x2 mais 2x. Lindo demais. Então, o x vale quanto? 1. Então, colocando ali, vai ficar 2 vezes 1. Mais 1 igual a 1. 1 ao quadrado, sem trocar ideia, mais 2 vezes 1. Facão aqui no 2, vai ficar ali. 1 mais 1. Quanto é que dá 1 mais 1? 2. Que é exatamente o que a gente quer. Lindo demais. Agora, a tia tt, quer fazer o continho. 1 meio ao quadrado, vai dar 1 quarto. Mais 2 vezes 1 meio, vai dar 1. Vai dar 1. 2 vezes 1 meio, vai dar 1. Aí, pessoal, fraçãozinha. Multiplica e soma. Não é isso? Multiplica e soma. Vamos lá para a gente finalizar. 4 vezes 1, vai dar 4. 4 mais 1, 5. Vai dar 5 quartos. Qual é a resposta? Qual é o nosso gabarito? Letra A. De aprovado no concurso da ESA 2020. Gostaram dessa questão? Sempre cai uma dessa na provinha da ESA. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma questãozinha aí para a conta. E simbora. E hoje, infelizmente, o aulão começou um pouquinho mais tarde. Esqueci até de falar disso aí com vocês. Porque hoje fizemos uma revisão para o Enem. A prova é amanhã. Então, fizemos uma revisão hoje de véspera para o Enem. Foi uma revisão sensacional. Renatão arrebentou. Quebrou tudo. Foi o quebra-quebra. A galera curtiu. E é isso aí, pessoal. A ideia aqui é sempre ajudar. Então, o aulão da ESA hoje, excepcionalmente hoje, começou um pouquinho mais tarde por causa disso. Então, vamos lá, pessoal. Matamos aí mais uma. Agora, uma questãozinha de gráfico, né? Vamos lá. O gráfico do trinômio do segundo grau é o da figura a seguir. Com isso, podemos concluir. Então, qual é a jogada aqui, pessoal? f de x é igual a ax2. Esse é o meu trinômio, a minha função. Menos 10x mais c. Legal? Essa é a minha função. Só que aqui ele está me dando o vértice, as coordenadas do vértice da parábola. Ele está me dando aqui o x do vértice e o y do vértice. Legal? Através da fórmula do x do vértice, eu consigo encontrar o valor do a da minha função. Qual é a formulazinha do x do vértice, Marcão? Está aqui. Menos b sobre 2a. Então, vamos lá, pessoal. Pega a visão. Simbora. x do vértice. Quando é que vale o x do vértice? 5. Então, 5 é igual a menos b. O b vale menos 10. Então, menos b vai ficar 10. Sobre 2a. Está dividindo? Vai passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 10a igual a 10. Então, a vai ser igual a 10 dividido por 10, que vai dar 1. Esse é o valor do a. Tudo lindo. Beleza. Tranquilão na nave. Agora, pessoal, eu vou dar ali o formatozinho da minha função. Já vou melhorar aquilo ali, porque eu já sei o valor do a. Então, a minha função, ela já teria essa cara aqui. O a vale 1, então ficaria x² menos 10x mais c. Só que função, pessoal, só que função rima com o quê? Com substituição. Repete na sua casa. Função rima com substituição. O que eu vou fazer agora? Olho no olho. Eu vou pegar essa coordenada, 5 menos 9, e vou substituir aqui. Em outras palavras, o que significa isso daqui? Quando x é 5, o y vale quanto? Menos 9. Função rima com o quê? Com substituição. Quando eu substituir aqui esses caras, eu consigo encontrar o valor do c. Então, vamos lá. f de x é a mesma coisa que y. Então, vai ficar menos 9 igual... O x é 5. 5² menos 10 vezes 5 mais c. Vai ficar menos 9, igual a 25, menos 50, mais 5. Gotinhas do saber. 25 menos 50 vai dar menos 25. Isso, mais 5. Aí, esse cara, pessoal, ele vai passar para o outro lado. Só que quando ele passa para o outro lado, ele passa o quê? Ele passa com o sinal contrário. Então, vai ficar menos 9 mais 25, igual a c. Então, c vai ser igual a quanto, pessoal? 16. Então, o a vale 1 e o c vale quanto, pessoal? 16. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra d de dado. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito que essa foi a nossa última questão, pessoal. Infelizmente, essa foi a nossa última questão. E já vou abrir aqui a enquete para vocês. Legal? Qual linha que vocês... Você que vai escolher. Qual linha que você prefere? Coloca aí nos comentários do vídeo. Isso é importantíssimo. Vai acabar a aula. Não é no chat agora, não, que você está aí comentando. É quando acabar a aula. Quando acabar a aula, você coloca lá a opção que você escolheu. Coloca aí uma aulinha de PA ou uma aulinha de porcentagem. Coloca lá na enquete. Deixa aí nos comentários. PA ou porcentagem. Qual o assunto da próxima aula que você deseja? Você vai escolher o assunto. Legal? E vamos trocar uma ideia. Opa, perdão. Vamos lá. Está aqui, pessoal. A solução para o seu problema. Você que está encontrando dificuldade em matemática, quer se aprimorar, está aqui o nosso curso específico da ESA. E esse curso, pessoal, ele está sensacional. Por quê? Rapidinho, está aqui. Esse curso, além de toda a teoria para a prova da ESA, toda a teoria, função do segundo grau, primeiro, modular, enfim, cônicas, tem tudo lá no curso. O curso está completo. Além disso, ele está com quatro bônus. Está aqui. Um desses bônus, que eu vou falar aqui para vocês, é um curso de resolução de provas. E tem lá a prova de história. Colocamos de brinde para você algumas provas anteriores, com o professor Luander, um professor muito conhecido aqui no Rio de Janeiro. E ele arrebenta aí na correção, te dando várias dicas. Está te dando uma mini aula, na verdade. Então, você não pode ficar de fora, porque dentro desses quatro bônus, como eu falei, tem esse bônus aí da resolução das provas de história. Ah, Marcos, e os outros bônus? Aí vai perder a graça. Você que está interessado, vai clicar aqui embaixo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Você vai clicar, vai cair na página do curso, está lá tudo explicadinho para você, quais são os bônus, o valor do seu investimento, relatos dos nossos alunos. Ainda tem um videozinho lá de uma aula para você assistir. Então, você, que ainda não conhece o nosso curso, dá uma olhadinha que, com certeza, na sua preparação, esse curso vai fazer a total diferença. E se você ainda não deixou aí o seu likezinho, deixe o seu gostei, enche isso aí de comentários. Vamos lá, porcentagem ou PA? Você vai escolher o assunto da próxima aula. Esse é o nosso Netflix MPP. E quando acabar o vídeo, estiver acabando o vídeo aqui, no canto aqui, em algum cantinho aqui do vídeo, vai aparecer a parte 3. Estamos na parte 4. Vai aparecer o vídeo da parte 3 para você assistir, que foi de função do primeiro grau. Legal, recado dado? Vamos lá. Vamos à nossa mensagem. Vou ficar aqui descosta. Vamos lá. É o seu boneco. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Então, pessoal, ficou reprovado na ESA já 3 vezes. Já não aguenta mais. Cara, a persistência vai te levar ao êxito. Eu tenho certeza disso. Vamos juntos nessa. Esse ano de 2019 foi um ano de aprendizagem. e agora de aprendizado. E 2020 vai ser o ano de realizações. Vamos juntos rumo a ESA. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Um abraço.